Continuando aqui os passos para você conseguir transformar uma apresentação normal, uma apresentação incrível. Eu já falei um TNU, se você não viu, volte para o primeiro vídeo, está aparecendo aqui no cardzinho para você, aqui no YouTube. E agora a gente passou lá um tempo escolhendo o template e eu já escolhi o template certo aqui, que tem a ver com a apresentação da Nayara, a minha mentoranda. Então, deixa eu ver, peraí, acho que não está no lugar certo, se eu for o share screen aqui, pronto, pronto, você está vendo a minha tela agora. E aí a gente escolheu esse template que você está vendo aqui embaixo, beleza? Quando você clicar nele, você vai ter a chance de colocar aqui, apply all 15 pages, para aplicar todas as 15 páginas. Você coloca, ele vai abrir tudo aqui para você, você pode fazer dessa forma, ou você pode fazer... De uma forma, um por um, puxando só aqueles que você deseja, tá bom? Eu já coloquei assim, para eu conseguir fazer aqui o conteúdo da Nayara, tá? Eu vou pausar essa parte aqui agora, porque eu quero que esse conteúdo seja preto e vermelho. Então, eu vou trocar essa cor master aqui, ó, por preto e vou fazer isso aqui com todas essas partes aqui desse documento e já continuo gravando para você, tá bom? Só um instante, deixa eu pegar aqui, stop recording, pause recording. Pronto, como você está vendo aqui, onde era roxo no fundo aqui, eu troquei para preto, tá? Em todas as páginas aqui e daqui a pouco também eu vou pegar todas essas cores que estão roxas aqui e vou transformar em preto. Deixa eu ver se dá para fazer todo mundo ao mesmo tempo. Acho que dá. Ó, perfeito. Então, por que que é legal você fazer dessa forma, gente? Quem fez essas coisas aqui no Canva foi algum profissional, designer. E aqui eu estou te ensinando a como fazer isso sem ser um designer. E o legal disso é que se você mexer pouco nos designers deles, você vai soar como um profissional, entende? Então, é por isso que eu falo que você precisa primeiro passar um tempo escolhendo templates que mais se adequa à ideia que você já teve, a sua ideia original, do que você escolher qualquer template ou começar uma apresentação do zero e fazer uma coisa que não está dentro da sua capacidade, porque você não é designer, não é porque você não sabe fazer. Porque para fazer isso aqui do jeito que está aqui, é alguém que tem muitos anos de experiência na área de design. E essa pessoa faz um monte de coisas que levam muito tempo para a gente poder aprender a mexer, beleza? Então, acabou que eu não consegui trocar aqui a cor toda do... Deixa eu ver se eu consigo do grupo inteiro aqui. Não tem como. Realmente, se eu quiser que seja preto, eu vou ter que trocar um por um com calma aqui, bonitinho. Beleza, tá bom? Seguindo aqui. E aqui, cor preto. Perfeito. Eu vou fazer isso em várias páginas aqui, né? Aí, depois que eu trocar todas as cores, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo de novo, vou trocar todas as cores. Eu vou começar a pegar as informações que a Nayara está colocando lá e trazer aqui para dentro, tá? Tanto as fotos quanto os textos, tá bom? Já continuo. Ó, esse vídeo pode ficar grande. Você pode ver aqui que eu troquei tudo para preto. Já está dando uma cara bem interessante aqui. É um negócio despojado. Essa serifa, né? Essa perninha aqui, ó. Das letras, ela dá um pouquinho de, como é que eu posso dizer assim? Essa coisa meio mais fina e refinada, assim, sabe? É uma fonte que pode combinar com o trabalho da Nayara. Ó, aqui ó, faltou um aqui. Tenho que pegar isso aqui. E aí, eu já vou terminar esse vídeo para a gente falar aí como que eu uso a estratégia para pegar meus conteúdos, jogar aqui dentro do Canva e soar como um profissional. Beleza? Tamo junto aí. Até o próximo vídeo.